Para ser um tracer, como é chamado praticante de parkour, não é preciso bola, capacete, joelheira, nem cotoveleira. Isso é desnecessário para quem respira a filosofia do parkour. Para esses praticantes, bastam alguns obstáculos espalhados pela cidade, na forma de muros, escadas, corrimãos, seu próprio corpo e mais nada. Paulo Victor é um dos praticantes de parkour em Natal. Conheceu a modalidade na adolescência. O parkour trouxe novas visões e percepções do próprio corpo e uma maneira diferente de enxergar a vida. O parkour foi criado, na verdade, ele teve influência do treinamento de militares, bombeiros. E ele tem basicamente uma ideia de se tornar útil para a sociedade, se tornar útil diante dos obstáculos, situações adversas, fortalecendo seu corpo e sabendo utilizar os obstáculos. E essa prática a gente traz para aqui, para a nossa vivência, para um âmbito mais esportivo, de saúde, às vezes entretenimento. Não existe um perfil para a prática do parkour. Cada pessoa deve achar o próprio limite. É normal alguns arranhões, calos, calejamento, mas, graças a Deus, lesões mesmo, sérias, não são muito comuns, na verdade. O parkour deve ser uma prática feita com segurança. A técnica certa não é você se arriscar, se jogar de qualquer jeito, mas você fortalecer o seu corpo, a sua mente, trabalhar a sua consciência corporal, motora e desenrolar isso de forma segura. Cara, faz uns 20 minutos que eu estou tentando conversar com alguém aqui, mas eu consegui parar ela aqui agora. Tudo bem? Oi, tudo bem. Faz tempo que você pratica o parkour? Faz uns 4 anos, mais ou menos. E como é que você conheceu o parkour? Eu conheci por causa do meu noivo naquela época, o Stefano, e eu achei muito legal e queria aprender e ele me ensinou. Você não é daqui? Não, eu sou dos Estados Unidos. E o que é que lhe chamou mais atenção no parkour? Achei a liberdade muito legal, que você pode ver um obstáculo e fazer tudo com ele, ultrapassar. E é muito massa. É muito bom. Então vai pular. Vai lá. O Paulo e o Stefano participaram de competições internacionais, ganharam prêmios e reconhecimento. Hoje, atuam para popularizar a modalidade em Natal. Morei fora, utilizando o parkour como meio de vida. Eu sempre treinei parkour desde 2005, quando começou aqui no Brasil. E toda a experiência que eu ganhei foi válida. Eu consegui ter credibilidade suficiente para dar aula fora do Brasil, na maior academia de parkour do mundo, que é o Tempest Freerunning. Todo mundo conhece isso na internet. Graças ao treino que a gente fez aqui no Brasil. Então, uma coisa que todo mundo acha que é impossível você se tornar um atleta experiente no Brasil, apesar de não ter estrutura, mas a gente prova aí que é possível. O Fano foi quem começou o projeto e hoje a gente está no segundo semestre de 2016, a gente tem mais de 123 mil inscritos. Apesar de ter uma repercussão tão grande, a gente ainda carece de um patrocínio. É um esporte, é uma ferramenta de formação, educação. Ao contrário do que parece, o parkour é uma modalidade esportiva muito aberta e convidativa. Então, que tal você se inspirar em buscar novos desafios ao seu redor? Olhe para os lados. Um mundo bem convidativo pode estar à sua espera. Existe um canal na internet, o Brasil Tricks, que ensina vários movimentos. A gente está passando tudo o que a gente aprendeu passo a passo. E de forma segura, como aprender cada movimento sem se machucar. Esse é o nosso foco principal. Então, essa pessoa pode começar através dos tutoriais e condicionamento físico. Condicionamento físico é uma das coisas mais importantes. Então, sem condicionamento físico, você corre o risco de se machucar ao andar. Então, imagina treinando o que esses guris estão fazendo aí. Então, eu recomendo isso. Condicionamento físico, instrução, conhecimento. Aprender tudo sobre os movimentos e de como é o seu corpo atualmente. Se você tem alguma limitação física, se você não tem flexibilidade. Sair corrigindo todos esses pré-requisitos. Aprender tudo sobre os movimentos e de como é o seu corpo atualmente.